Quais são os cistos não funcionais, ou seja, que não é aquele simples, não é aquele corpo lúteo morrágico, que são também frequentes? Um dos mais frequentes é o endometrioma. Não sei se vocês ouviram falar daquelas células que estão dentro do útero, que se chama endométrio, que por alguma razão elas saem fora do útero e se implantam no ovário. E aos poucos, com todos os ciclos, elas vão aumentando e formando cistos. Teratoma, algumas células do ovário, ou seja, alguns folículos, elas começam a se reproduzir automaticamente e produzem muitos, muitos tecidos. Esse é um outro menos frequente que se chama teratoma. Isso tem cabelos, tem células gordurentas, tem osso, às vezes tem dentes, é realmente um cisto bem diferente, bastante raro. Não é tão difícil de diagnosticar a ultrassom, então isso é possível que o ultrassomografista realmente saiba facilmente diagnosticá-lo. Cistoadenoma. O que é o cistoadenoma? O cistoadenoma é mais raro ainda, ele é um tumor benigno, ele forma um cisto, parece um cisto simples, mas ele é um pouco mais complexo porque tem algumas áreas de glândulas que vão produzir um líquido um pouco mais denso, mas a grande maioria das vezes, novamente, ele é benigno e não tem grandes preocupações.